Música Fala rapaziada, tudo tranquilo? Pra mais um vídeo aqui de PES 2017 A nossa Master League aqui no São Paulo Mano, seguinte, tamo aqui na janela de transferência Recebi proposta pra sair do São Paulo aqui, ó Vou mostrar pra vocês verem aqui Oferta de treinador aqui Temos oferta do Botafogo, do Di Nádia e da La Plata Olha, falei bonito aqui, Fluminense e o Napoli Eu não sei se é o Napoli, é a Napoli, não sei Mas é da Itália, né? E, cara, muita gente pediu pra mim ir pro Napoli, mano Mas, por enquanto, mano, eu não tenho como eu sair do São Paulo Porque eu vou jogar uma final de Libertadores, velho Eu vou jogar uma final de Libertadores E eu não vou perder essa oportunidade de ser campeão de Libertadores aqui no São Paulo Porque quando eu cheguei, eu falei que queria ser campeão de Libertadores, ó Eu tinha que responder essa proposta do Napoli Até dia 30 E a final é dia... Cadê? Dia 29, mano Contra o Godoy Cruz Então, não vai dar pra mim poder... É... não vai dar, mano Não vai dar pra mim sair do São Paulo agora Porque tem a final contra o Godoy Cruz E eu quero ser campeão da Libertadores no São Paulo, beleza? Vai abrir a janela transferência Vamos avançar, então Eu vou continuar no São Paulo por enquanto E pode ficar tranquilo que eu vou treinar algum time europeu logo em breve Aí vocês vão ver Eu treino nessa série Eu criando uma nova na Europa Eu não sei Eu tô pensando ainda certinho aqui Mas pode ficar tranquilo que eu vou treinar na Europa ainda, beleza? Então vamos lá, então, moleque Tem jogo hoje? Não, não, hoje não tem Hoje começa a janela de transferências Contratações A questão é que a gente precisa de muitos reforços Porém, a gente tá com o time certinho Montadinho, titular ali pra ser campeão E eu não posso mexer nesse time, mano Ixi, nossa, muita coisa acontecendo Eu não posso mexer muito nesse time Senão a gente acaba perdendo a identidade do time aqui Pra poder ser campeão do final do campeonato aqui Deixa eu ver o time de juniores que aconteceu aqui Ah, muita gente entrando, beleza? Não vou mexer nisso aqui agora, não Vamos lá, meu time É... Nossa, mano Muita coisa acontecendo aqui, hein? Caramba que coisa acontecendo Deixa eu ver, ó O contrato expira em janeiro E ele tá pedindo uma renovação de contrato E já tem proposta do Botafogo de 19 milhões O que que eu vou fazer? Renovar o contrato? Eu vou tentar negociar o Carlinhos Porque a gente tem o Matheus Reis Então eu vou tentar ajustar os termos Tentar aumentar a taxa de transferência O Botafogo paga mais Eu vendo Porque a gente tem um substituto à altura ali Que seria o Matheus Reis Danilo Barbosa Recebeu uma proposta do Coritiba de 75 milhões Eu não vou Eu vou renovar É... Vamos, renovação do contrato aqui Vamos renovar com o Danilo Barbosa E... Tem que renovar com o cara, mano Ah, não, não, pera aí Como é que faz aqui? É Danilo Barbosa Aqui, aceitar os termos de renovação de contrato Não vou negociar o Danilo Barbosa É o cérebro do time ali É o cara que protege bem a zaga E tem a proposta do Coritiba Mas eu não vou vender ele por enquanto, né? Deixa eu até interromper as negociações com o Coritiba Aí, beleza É... Lucas Moura Lucas Moura tá aqui O contrato expira no janeiro Já, mano? Já está pedindo louco? Mas eu contratei ele agora Já tá expirando o contrato dele? Claro que eu vou renovar com o cara aqui Não sou besta, né? Lucas, vamos renovar ele Alexandre Pato recebeu uma proposta do Deportivo da Espanha Por 55 milhões E também tá querendo renovar Claro que eu vou renovar E não vou negociar o Pato Pelo menos não agora, né? É... E aqui eu deixo já interromper as negociações Com o Deportivo da Espanha também Aqui tem o Lucas Prato Até que enfim Chegou uma proposta pro Lucas Prato, rapaziada Do Fluminense Eu vou pedir mais Ixi, mano Os caras querem dar só 44 milhões nele agora Eu devo aceitar? Eu espero um pouco Eu acho que eu devo aceitar, né? Ele não é titular do time Não vai ser mais titular do time Tá em decadência E... A gente deu 44 milhões Dá pra negociar alguém ali Então vamos aceitar Vamos vender o Lucas Prato Até que enfim Eu consegui Uma proposta pra ele, mano Ele tava ali encostado no elenco Até que enfim Eu consegui O Sidão recebeu proposta? Que isso? Não Ele quer renovar o contrato Eu vou renovar o contrato do Sidão Porque, né? Tem que renovar A gente não tem outro reserva A altura do Renan Então fica o Sidão ali mesmo O Matheus Reis recebeu proposta Ixi, olha a proposta que ele recebeu aqui Ô, véi A proposta que ele recebeu é maior do que a Carlinhos recebeu do Botafogo Ou eu negocio o Matheus ou eu negocio o Carlinhos Então Primeiro eu vou, claro, aceitar aqui Renovar o contrato dele, né? E aí Eu posso tentar negociar aqui Ele recebeu a proposta aí de quem, mano? Do Ajax? É isso mesmo? Caramba Então vamos tentar aumentar a taxa de transferência Se ele quiser pagar mais eu vendo ele Senão eu deixo pra vender o Carlinhos mesmo E ele tem É jovem, ó Veio do Bahia Tá com 75 de overall Tem mais pra render, né? É, aqui tem o Gilson Que eu nem sei Ah, o que eu contratei que tava sem clube Chegou aqui Outro lateral esquerdo Então eu posso negociar o Matheus ou o Carlinhos agora Dudu Cearense É, que eu também contratei Tá aqui, chegou agora E, mano Ele já tá com o contrato expirando em janeiro Eu vou esperar, mano Eu vou renovar Eu vou renovar logo Vamos renovar Deixa o cara no elenco aí A gente vai precisar ainda Então eu deixo ele no elenco, né? Lucão O Lucão também tá com o contrato expirando aqui Então vamos oferecer renovação Pera aí Ele não quer renovar Deixa eu ver O salário dele deve subir com certeza Renove o contrato dele logo Para impedir exigências Então vamos renovar logo Vamos oferecer renovação Antes que dê ruim aqui, né, mano? Então beleza Vemos tudo aqui do elenco Agora Estamos com 57 milhão Deixa eu dar uma olhada aqui Muita gente Comentou alguns jogadores Pra eu poder contratar Primeiro de tudo O que eu deveria contratar Seria o Cazares Né? E o Cazares Voltou pro Atlético Mineiro E jogou muito Então eu vou tentar iniciar Uma negociação de transferência com ele Vou ver quanto o Atlético quer nele Pra gente poder tirar ele de lá E pra ele retornar ao São Paulo Que ele acabou voltando de empréstimo É... Deixa eu ver quem mais aqui Meias Meias é o que a gente mais precisa, mano Tem o Guilherme Costa aqui Esse é o cara que eu queria muito no meu time 84 de overall Tá no Vasco ainda Novo Tem o Hernanes Então eu vou tentar também o Hernanes aqui Vamos ver Quem mais? Alex Teixeira Não Eu queria Quer ver quem que eu queria aqui? Ricardo Goulart, mano Ricardo Goulart eu queria Cadê o Everton Ribeiro? Ah, acho que eu não coloquei ele aqui Mas tem o Everton Ribeiro também Que eu queria também no meu time ali Mas beleza Não dá Tem o Matheus Pereira aqui, ó 75 19 anos do América Mineiro Então vamos tentar esse Matheus Pereira aqui também Aí beleza Mandamos propósito pra um monte de gente Agora vamos esperar Tamo com a graninha ali Que chegou do Lucas Prato Vamos avançar então Pro Próxima Pra próxima data aqui Pra ver se a gente consegue contratar alguém Beleza, tá aqui Vamos ver aqui as propostas Lucas Moura recebeu uma proposta De 109 milhões Do Valencia, mano Eu paguei Eu não lembro quanto eu paguei no Lucas Mas foi mais ou menos Essa mesma coisa aí E eu não vou vender pelo mesmo valor, né Claro que eu não vou vender O cara tá titular do time Chegou agora Então vamos interromper as negociações Eu tenho certeza que se a gente for campeão da Libertadores O valor dele vai subir muito Então vamos interromper as negociações Não vendo o Lucas agora Mateus Reis A proposta foi subida em 40 milhões, mano Caramba E o Carlinhos recebeu 22 Então o que que eu vou fazer É... Eu vou É... Aceitar a renovação de contrato do Carlinhos Eu vou anavar o contrato com o Carlinhos ali Quer ver? E vou É... Interromper as negociações com o Botafogo Não vou vender o Carlinhos com o Botafogo E vou vender Aqui por 40 milhões Mateus Reis A gente já tem um substituto ali Então vamos vender o garoto ali Que pouco jogou A gente contratou ele do Bahia Muito barato E agora a gente já conseguiu vender ele Por 40 milhões Então conseguimos lucrar uma grana boa No Mateus Reis Vendemos ele Não é pro Ajax não É um time de Sairanscal Sei lá de onde é que é esses malucos aí Mas eu negociei E aqui o Lucão É... Aceitou a renovação de contrato Então vamos renovar Beleza E o Sidão recebeu uma proposta de 18 milhões aqui Do Dizia Gretzel Mano Eu vou tentar pedir um pouquinho mais pro Sidão Dar uma valorizada aqui Se eu conseguir uma grana Eu vendo ele Contrato qualquer um ali Só pra ser reserva do Renan né Ou então quem sabe A gente pode até buscar Se sobrar um dinheiro Buscar um goleiro top de linha Pra ser titular aqui Guilherme Costa O cara tá custando 146 milhões O Hernandes 62 O Cazares O Atlético não quer negociar mais Então eu tô achando rapaziada Que a gente perdeu o Cazares de vez Pro Atlético Mineiro Ricardo Goulart aqui também não sai da China Matheus Pereira Os termos foram definidos Olha o cara tá sem contrato E a gente pode negociar com ele em andamento Então a gente não vai pagar nada pelo Matheus Pereira Então vamos contratar agora Sem pensar duas vezes ali Conseguimos contratar um menino Promessa do América Mineiro né É... Deixa eu ver quem mais Aqui Tem que ver as questões aqui Do Guilherme Costa E do Hernandes O Guilherme Costa vinha pra ser titular Mano O cara tem 84 de overall Imagina o que que joga Eu vou tentar baixar um pouco O nível O valor de transferência aqui Aí aqui Hernandes Eu também vou tentar baixar um pouco Não sou besta né O cara O Juventus Diminui um pouco Caiu o bagulho aí O valor do cara aí Beleza Vamos dar mais uma avançada então Rapaziada Rapidão aqui Pra ver o que acontece Beleza Tá aqui ó Matheus Pereira entrou pro grupo Matheus Reis saiu do grupo A gente fazendo boas negociações aqui Pelo menos é o que eu tô achando Vocês vão comentando o que vocês estão achando aí Beleza Tá aqui o Matheus Pereira de graça Entrou no time Tava sem contrato com a América Mineiro A gente já foi lá e contratou o cara Não pagamos nem o real E o cara é uma promessa Ué pera aí Que o Sidão acho que É Recebeu proposta lá Beleza 21 milhões o Liza Gretzio Ofereceu pelo Sidão É lógico que eu vou vender Não sou burro nem nada Vamos aceitar esses 21 milhões aqui Negociamos o Sidão E é isso aí mano Consegui uma grana boa nele aqui Quem mais Vamos ver aqui agora nos outros clubes Tá aqui o Guilherme Costa 129 milhões A gente não tem esse dinheiro ainda É O Hernanes 50 milhões O Hernanes acho que daria pra contratar Deixa eu ver o Guilherme Costa Ajustar os termos Será que tem como dar um jogador aqui Pra trocar mais um pouco em dinheiro Vamos ver se tem algum jogador aqui Que eles aceitariam Quer ver É Chance de contratar Chance de contratar né Deixa eu ver Mano Ninguém Eles não querem ninguém pelo Guilherme Costa Meu maluco tá jogando muito pelo jeito hein Cara deve tá jogando muita bola aqui Tem Lucão Eu vou tentar o Lucão Jovem promessa 21 anos Vamos tentar dar o Lucão aqui Que tá chegando agora Não é possível Ah tá em negociação né Lucão tá voltando agora rapaziada Tava emprestado pro Curitiba Acabou de voltar Eu vou tentar então Quem que dá pra dar pelo Pelo menino aqui Caramba Tudo que a gente tem que ter Poucos jogadores no elenco Eu vou tentar dar um Rodrigo Caio da vida então Ou o Maicon Vamos dar um Maicon né Já tá em decadência E mais um pouquinho de dinheiro Vamos ver quem sabe eles aceitam aí O Maicon que vem fazendo Uma bela Libertadores aqui Pro São Paulo O Hernandes 50 milhões O que que eu vou fazer Vou tentar também Ver se tem algum jogador aqui Que eles querem trocar Pra gente poupar um dinheiro né mano Tem que tentar Segurar uma grana aqui Deixa eu ver Cadê 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 a chance de contratar aqui Mas quer só o Lucas O Danilo Mais ninguém na Juventus Então não Eu vou tentar fechar Será que tem como pedir Um pouquinho menos ainda Pelo Hernandes Deixa eu dar uma olhada Resuzir taxa de transferência Eu vou pedir pela última vez Quem sabe eles abaixam mais um pouquinho Aí é lucro né Enquanto isso eu tento o Guilherme Costa Vamos avançar mais um pouco Beleza mano Mais proposta E olha aqui O Dudu Cearense Que nem estreou Nem chegou no time A gente pegou ele de graça Não pagamos nada Já conseguimos lucrar 23 milhões em cima deles Porque o Bari Bari é da Itália Eu acho Eu creio que seja Ele já quer negociar Já quer levar o Dudu Cearense Mano O cara nem estreou A gente já tá conseguindo vender ele A gente não pagou nada Então vamos tentar Claro Tentar pedir um pouquinho mais Pedir um pouquinho mais A gente vai conseguir vender O Dudu Cearense Que nem estreou mano Isso aí é uma contratação de gênio Aí sim A gente se deu bem E o Sidão A gente conseguiu negociar né Vamos precisar buscar um goleiro Aqui já no mercado Já já vou buscar Guilherme Costa Os caras aceitaram Eles pegam lá O Maicon E mais 84 milhões Pelo Guilherme Costa E cara 84 de overall Esse Guilherme Costa Eu acho que vai jogar muito Mas eu vou Ah Juventus não quis Negociar o Hernanes E agora Será que eu devo Gastar toda essa grana No Guilherme Costa Não vai ter outra posição Pra gente gastar tanta grana Então eu vou sim Aceitar Vou contratar o Guilherme Costa Um cara que é Monstro A gente tem um Lucão Voltando do Curitiba Então ele vai ser o substituto Do Maicon Que a gente contratou Que a gente tá negociando ali Com o Vasco Beleza O Maicon já tava em decadência né mano Então A gente conseguiu Contratar o Guilherme Costa Sobou 34 milhões Eu vou tentar de novo Coisar o Hernanes Tentar contratar o Hernanes Mais uma vez E a gente ainda tem uns 20 e poucos milhões Que vai entrar Do jogador lá Do Cearense Eu vou buscar agora goleiro Deixa eu dar uma nada aqui Em quem que eu tenho O jogador listado Aqui Vamos lá Vamos lá Aqui ó Eu tenho o Walter do Corinthians Com 30 anos Jefferson do Botafogo Tem um neto da Juventus Esse seria Vim iria pra ser titular do time Então o que que eu vou tentar fazer Vamos ver quanto que o neto Custa ali da Juventus A Juventus Bota o preço dos caras Lá em cima mano É muito caro demais Tem um Jefferson do Botafogo Tá em decadência Mas 34 anos Eu não sei se compensa mano Pode ser que ele já se aposente logo A gente fica sem goleiro Tem o Walter do Corinthians Então eu vou tentar o Walter do Corinthians Ali Ver o valor do goleiro Beleza Então vamos dar mais uma avançada Aqui Enquanto isso Hernanes Eu vou tentar Daqui a pouco de novo Beleza rapaziada Mais proposta aqui O Lucas Moura recebeu mais uma de 100 milhões Ali do Reras Verona Da Itália Claro que eu vou interromper Não negocio o Lucas Por valor nenhum agora Só se fosse uma coisa muito impossível Assim Que não daria pra recusar E a gente negociava né O Guilherme Costa Que chegou no time O Dudu Cearense Os caras aumentaram pra 26 milhões Então claro que eu vou negociar O Dudu Cearense né mano Quem é o Dudu Cearense Na fila do pão né Não é mesmo Então tem que liberar o cara ali A gente nem colocou ele pra jogar Nem nada E a gente já conseguiu negociar ele ali É aqui Vamos ver O Neto A Juventus não quer negociar O Walter O Corinthians quer 33 milhões no Walter É muito dinheiro mano É muito dinheiro pra gastar no goleiro E Claro que eu não quero pagar Tudo isso num goleiro não Tá louco Deixa quieto Um cara legal que seria de contratar Quer ver Seria o Eu vi até alguém comentando Seria o goleiro do Havaí lá Cadê ele O goleiro que é do Corinthians E tá emprestado pro Pro Havaí Deixa eu ver se eu acho ele Ah mas aqui não vai ter o Havaí né mano Putz aqui não vai ter o Havaí Oh tem Acho que tem aqui ó Cadê Liga Chilena Liga Paz Onde é que tá os outros times brasileiros aqui Pera aí Tem uns times brasileiros espalhados aqui Que eu coloquei o patch Aqui Havaí Cadê Douglas É esse Douglas aqui não é o Douglas Friedrich Friedrich Sei lá como é que é o nome do Do goleiro deles ali Vamos ver 71 Ah não O overall é baixo né mano Não condiz com a realidade O overall do cara não O cara é monstro E tacou o overall baixo ali Deixa eu ver agora Quem que daria É vamos tentar o Jefferson né Jogador já mais velho ali Quem sabe é mais barato O valor do bicho aqui Então vamos ver Cadê ele aqui Aqui Jefferson Vamos mandar uma proposta pra ele Não custa nada E deixa eu ver quem mais Que dá pra tentar contratar Dos meias ali Muita gente falou do Arrascaeta Eu vou buscar ele agora Vamos dar uma olhada nele aqui Cadê ele Times e clubes Cadê o brasileiro aqui Parça Campeonato Brazuca Cruzeiro Vamos ver o Arrascaeta Muita gente falando do Thiago Neves Também é bom também Vamos tentar aqui Beleza Iniciando a ligação Com o Arrascaeta 23 anos 79 de overall Pode ser que venha Substituir o Cazares né Quem mais que tem aqui Thiago Neves Só que o Thiago Neves Tá em decadência rapaziada Então eu não sei se vira não Contratar no momento É Lateral esquerda A gente tem Lateral direito A gente não tem reserva né Pra tentar contratar Um lateral direito Mas acho que eu vou aguardar Um pouquinho Vamos Ah é Tem que tentar o Hernandes de novo Deixa eu tentar mais uma vez O Hernandes aqui Tá com 60 milhões Vai dar pra contratar o Hernandes Rapaziada Pode ficar tranquilo Que ele vai sim ser contratado Nem que seja pelos 50 milhões ali mesmo Não tem problema Deixa eu ver quem mais aqui Agora vamos buscar um pouco lá atrás né Vamos dar uma olhada na zaga A gente tem o Lucão A gente vendeu o Maicon Então daria pra trazer um cara mais experiente ali na zaga Deixa eu ver quem seria Tem o Iago do Corinthians Antônio Carlos Tem o Marlon da Ponte Que é um bom zagueiro O Wilson também Pedro Henrique Esse Marcela do Botafogo É um bom zagueiro mano Muito bom zagueiro Tem o Vitor Hugo aqui Que era do Palmeiras O Lucão Ah o Lucão veio pra ser titular Não tem jeito Acho que a gente nem vai precisar contratar Porque o Lucão tá ali E eu acho que tá bem pra caramba né Deixa eu ver quem mais aqui Acho que é isso aí por enquanto Tem o Juscilei Que a molecada pediu pra me contratar Mas o Danilo O Danilo tá dando conta do recado ali Então também não precisa Por enquanto Vamos aguardar mano Vamos avançar aqui então E esperar as próximas As próximas propostas Beleza rapaziada Vamos ver aqui a resposta aqui O Hernanes 72 milhões A Juventus não é besta Já deu aquela aumentada Mas ele tá custando menos Que o De Arrascaeta Justo Porque o De Arrascaeta Tem o mesmo overall E é mais jovem Então O que que eu vou tentar fazer O Jefferson Nossa 78 milhões Os cara tá louco mano Vamos interromper as negociações Aqui com o Jefferson Eu vou ter que buscar Outro goleiro Jovem mesmo Pra ser barato ali Então o Hernanes Eu vou tentar baixar A proposta aqui ó Claro que eu vou tentar Reduzir no Sobesta E também vou tentar Reduzir aqui O De Arrascaeta Aqui ó Reduzir taxa de transferência Beleza Vamos tentar um goleiro Eu vou ter que buscar um goleiro Onde eu vou achar um goleiro Barato aqui agora Time juniores Será que tem algum goleiro aqui Né Só pra subir Fernando Pras Não Deixa quieto Vamos buscar goleiro Em time real aqui Deixa eu ver se eu busco no Brasil Na série B Deixa eu dar uma procurada Num goleiro aqui mano Beleza mano Eu mandei proposta aqui Pro Marcelo Gruy É Tô esperando a resposta O Jefferson Eu não vou tentar E também mandei proposta Pro Danilo Fernandes Dois jogadores dos times gaúchos Ali da dupla Grenal Eu mandei proposta Pros dois ali Vamos ver se eles vão aceitar Ou não Ver o valor e tal Porque eu vou ter que gastar Um dinheiro em goleiro mano E já que é pra gastar Um dinheiro em dinheiro Um dinheiro em goleiro Que seja pra um Pra vir Ser titular E tomar até a vaga do Renan Porque cara O Marcelo Gruy Chegaria pra ser titular O Danilo Fernandes Eu não sei Mas o Marcelo Gruy Viria pra ser o camisa 1 ali E acabar com os problemas no gol Muita gente ainda critica O Renan de vez em quando Então É isso aí Vamos ver aqui Mais contratação Vamos dar uma olhada aqui Uma oferta pro Carlinhos Foi recebida Hernandes Nossa Eu vou esperar agora É Tem jogo contra o Corinthians E tem negociação Eu vou fazer o seguinte mano Eu vou deixar pro próximo episódio Acho que já ficou longo Então deixa sua opinião Sobre as contratações aí E deixa Qual goleiro seria o ideal Pra ser titular aqui de São Paulo Beleza? Valeu Tamo junto Deixa seu like Amanhã tem mais um Vamos bater os 2 mil likes aí Fui Tchau 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 Tchau